Vila Rica fica no nordeste de Mato Grosso, região norte do Araguaia, a 1.160 quilômetros da capital. Na madrugada desta terça-feira, por volta de 1 hora e 30 minutos, a madrastra procurou a polícia militar e relatou que em sua residência aconteceu um estupro, onde o próprio pai abusa do filho de 15 anos. No seu relato, o seu esposo estava dormindo no sofá e o seu enteado também. Quando ela acordou, houve uns gemidos no banheiro. Ela foi até lá e encontrou o garoto nu. E seu esposo disse que estava passando mal. Porém, ele fugiu do local. A polícia militar de Vila Rica, na data de ontem, foi procurada pela denunciante, informando que o seu marido havia abusado do próprio filho na madrugada. Ele estava ingerindo bebida alcoólica na residência e ela foi dormir. Quando, em dado momento, ela percebeu que os dois estavam no banheiro. Após insistir, os dois abriram a porta e ela flagrou o marido e o enteado dentro do banheiro. E o enteado relatou a ela que estava sendo abusado sexualmente pelo próprio pai. Diante dos fatos, foram trazidas a vítima para o quartel. No entanto, o suspeito não foi localizado. Foram feitas rondas, as viaturas ficaram o dia inteiro no encalço desse violentador. No entanto, não foi possível a sua prisão até o momento.